Professor, decisão no segundo jogo da final, a América vai para o estadio Mariano dos Marais com a vantagem de jogar por um impacto, mas não tem essa de jogar por um impacto não, mesmo fora de casa. A vantagem sempre é importante dentro de uma decisão, mas ela tem que ser utilizada se necessário. Eu acredito em ter uma ideia de jogo e o que eu cobro dos atletas é que a gente jogue da mesma forma, independente do adversário, independente do local, que a gente seja agressivo, que busque a vitória sempre. Então, isso eu espero muito que aconteça. Obviamente, se em algum momento a gente tiver que usar essa vantagem, ela tem que ser usada naturalmente, porque faz parte do jogo. Mas a ideia é que a gente ganhe o jogo nesse tempo aí normal, porque seria muito importante ser campeão ganhando também. Apesar dos últimos jogos, o Bolsonaro teve um tipo de diferença dentro de campo, mas o senhor é percebido que o senhor vem buscando trabalhar esquemas táticos diferentes também, até para dar uma mobilidade maior para o tempo dos jogos, de acordo com cada situação. Na verdade, cada jogador te dá uma característica. O Alassie é um jogador que tem muita qualidade, obviamente a gente perde muito com a saída dele. Mas eu sou um cara que, por mais que estou tentando encontrar algumas alternativas, eu tenho uma convicção muito grande da maneira de jogar. E, independente de quem estiver lá dentro, a gente prepara todos da mesma igualdade. Sei quem for entrar vai conseguir fazer o mesmo trabalho. A minha vontade é que a gente encontre a maneira ideal de jogar e o mais rápido possível, para que eu possa repetir, posso fazer isso evoluir a cada dia e deixar muito bom. Então, eu acredito que a gente vem evoluindo muito. Tem coisas para ajustar, obviamente. E preciso vencer para que isso facilite, né? A vitória é importante no futebol porque te dá a confiança necessária para continuar produzindo, continuar evoluindo. Então, isso faz parte do jogo e espero poder estar vencendo para que essa evolução aconteça em cada jogo. A maioria já está falando de dois homens bem distintos, né? E ambos podem ser acompanhados da ansiedade. Um é de ser campeão estadual, né? Desde 2019. Em 2019 foi um bom ano do tipo do América, ou seja, quatro anos depois. E também conquistar a primeira vitória na seleção do campeonato brasileiro. Como trabalhar à cabeça de jogar todos esses homens distintos? Professor, já que depois do jogo contra o Botafogo da Paraíba, se faz necessário tirar a chave para o Estadual? E depois se faz tirar a chave novamente com a seleção do campeonato brasileiro? É um início de trabalho aqui na América, mas é um início de decisões o tempo todo. Desde quando eu cheguei, não teve nenhum jogo tranquilo, com pouco tempo, e você precisando vencer. Então, de certa forma, a gente vem trabalhando nisso desde o começo, né? Essa confiança, que talvez seja a palavra que eu mais uso, mostrar a evolução que vem acontecendo. E para mim o certo é certo. Se você vai estar trabalhando bem, se você está evoluindo, se você está conseguindo produzir, as coisas vão acontecer. Talvez, às vezes, não no seu tempo, né? Às vezes leva um tempo para que tudo encaixe, mas é o único pedido que eu fiz para os atletas que eles continuem melhorando em tudo, né? Nas cobranças que a gente vem fazendo. Porque as coisas vão acontecer e eu acredito demais nisso.